...na carreira! Êêêê! Caminhão! Tchau! E esse é o carro de bom de retenção, menino! Carro de bom! Carro de bom de retenção! Doze anos de bom de brilhinha! Boa, coisa boa! No meu carro de retenção, menino, menino! Felicidade de tocar! Eita! Passa a sua alegria! Carro de bom! Marro de bom! Boa, coisa boa! Carro de bom! Bartô! Baim! Boa, coisa boa! Voce de bom!